Música Gente, bom dia! Bom dia, eu sou Adriana Medeirou, na verdade, Adriana Medeirou é uma forma da gente sempre ter, eu falo não é um nome artístico, então eu dei a razão do que eu acredito que é a empresa Medeirou Conexão de Negócios, uma plataforma de marketplace, a minha ideia de ter criado a Medeirou foi justamente isso que a gente está fazendo aqui agora, criar uma comunidade empresarial para conexão de negócios. Então, tanto de soluções de network, que eu acho que isso é uma dificuldade muito grande hoje no mercado, as pessoas acham que só falam, ah, eu tenho o cartão daquela pessoa, ah, eu falei com ela uma vez, isso não é network, então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que desenvolver para os empresários e também desenvolver os negócios. Gente, a gente está aqui com pessoas brilhantes, né? Como que a gente desenvolve o negócio dessas pessoas brilhantes? E assim, eu tenho a honra de, cada vez que eu converso e conheço as pessoas, né, nas redes, nos eventos, eu falo como é bom a gente poder conhecer pessoas que agregue para a gente, que possa todo mundo se ajudar. Eu conheço essas duas pessoas brilhantes, né, Cláudio, um querido, assim, que vão conversando, de repente, olha, tem o Fábio, eu falei, gente, que delícia, né, e vamos tomar um café da manhã, né, aqui, ó, vou até já fazer propaganda do Grupo Mulheres do Brasil, que eu participo, que também é uma honra estar nesse grupo. Mas, assim, eu queria aqui dizer para vocês, abrir que vocês, todos nós aqui, as pessoas que vão entrando, esse assunto nosso, do Fábio e do Cláudio, isso depois vai estar tanto no podcast como no YouTube, até para quem não conseguiu, possa estar revendo isso. E a oportunidade de não criar grandes grupos, para ter essa chance, que nem a Soraya falando, né. Então, eu abro aqui, primeiro, para agradecer a agência Hub, né, nosso Danilo aí, sempre ajudando a gente. A gente tem a Dote, um pequeno negócio, que a gente vai falar sobre esse projeto maravilhoso, a gente tem a Logos, Soraya Reis, eu vou depois deixar elas se apresentarem, porque isso é importante, e também a gente tem a Look2U, com Paula Machado, e também o Instituto Paula Machado, que está também trazendo toda uma experiência na área de saúde, para o nosso trabalho, para o nosso trabalho, que é o canal do empreendedor, e deixo super aberto vocês participarem, porque ele foi, justamente, criado para ajudar todos nós. E eu já vou aproveitar aqui, e eu já vou dizer assim para vocês, que difícil que está hoje, poder ter, quem pensou, ah, a gente iniciou o ano, tudo vai ser diferente, né, porque assim que a gente, quando começa o janeiro, você fala, bom, agora vem o carnaval, né, depois do carnaval, tudo vai ser diferente. E nós, eu que sou microempresário, eu já fiquei deslumbrada com o ano de 2020, e de repente vem essa bomba, né, da pandemia do novo coronavírus. E eu vou começar esse primeiro quadro aqui, deixando o próprio Fábio e o Claudio se apresentarem, porque eu acho que isso é bem gostoso, porque, gente, vocês não têm ideia. Vamos no liquidim de Claudio Tchegg, Fábio Fiorini, é extenso, assim, como o trabalho deles, o estudo deles, como eles estão na frente, o quanto que eles já fizeram para a área de franquias, para a área de negócios. Então, eu vou deixar eles se apresentarem, eu já vou fazer uma pergunta aqui, né, para o nosso especialista em inteligência de mercado, de franquia. Eu vou dizer assim, Claudio, como que você avalia esse impacto, né, financeiro, econômico, social, ambiental da pandemia? Precisa ligar o áudio aí, Claudio. Bom dia a todos, é uma alegria poder estar num grupo onde a gente vai interagir, né, justamente para poder trocar experiências, conversar. Muitos eventos que a gente participa, mesmo sendo virtuais, às vezes é quase que um monólogo, você só ouve e não tem oportunidade de participar, né, então acho que o que a Adriana proporcionou para a gente é muito valioso. Bom, como a Adriana comentou, eu tenho, esse ano estou fazendo 25 anos na área de franquias, toda a minha trajetória, minha vida se divide antes do franchising e depois do franchising, porque já tem 25 anos, né, E eu tive a oportunidade de aprender e interagir muito com o que a gente pode chamar de sistemas complexos, né, redes de negócios com múltiplos compromissos, engajamentos, funções, né, Porque são CNPJs ligados a uma única marca, um organismo vivo com uma quantidade enorme de cabeças e de pensamentos e o sucesso de uma rede de franquia é o alinhamento entre todas essas pessoas, né, Não considerar o franqueado como um mero reprodutor ou alguém que reproduz aquilo que a franqueadora diz que tem que fazer, né, O franqueado não tem só braço, ele tem cabeça, ele tem sentimento, né, e nesse cenário de pandemia a gente vê as redes de franquia que são mais permeáveis Do ponto de vista da colaboração e a participação dos franqueados nessa gestão conjunta da marca tem se saído melhor Com relação à pandemia, eu estava aqui pensando, um pouquinho antes de começar, a Soraya estava lá dizendo, né, de que não se tem controle, né, Quem se sente controlando alguma coisa, a vida inteira se sentiu assim e se enganou, né, ninguém consegue controlar tudo Mas eu estava aqui pensando, por exemplo, em países que estão em constante conflito, né, como por exemplo na Síria, né, A gente está vivendo aqui talvez um décimo ou 0,5% do que pode viver alguém num país com uma instabilidade da magnitude de uma guerra civil ou entre povos, né, Então, você fica imaginando esse reconstruir-se todo dia diante de uma dificuldade que aparece que ela se transforma a cada minuto, né, Você nunca sabe de onde vem alguma coisa. Então, como é que eu tenho visto, Adriana, para responder, né, eu acho que todo mundo viu o filme Titanic E eu acredito que o Titanic, aquela cena em que ele vai para, o motivo que leva ele a bater no iceberg, né, E todo o desencadeamento do processo de, quando ele afunda, né, de fato, eu acho que se vocês viram o filme, a cena, Fica muito fácil a gente comparar aquela realidade com a nossa, né, primeiro foi, existia um gigantismo, né, O maior barco do mundo, tal, é do ser humano, né, é inovação, é fazer algo grandioso, fazer algo que transforme, Que seja um marco, tanto para ele, quanto para a sociedade. Então, já era tido um barco comum, o maior barco do mundo, né, o maior navio do mundo. Mas, em meio à navegação, vem uma ambição, uma questão de ego, né, que o comandante diz, Não, nós vamos chegar um dia antes, né, então, taca fogo na caldeira aí que nós vamos chegar um dia antes. Não bastava ser tão maravilhoso, tão magnânimo, tão grande, tão tudo, né, E alguém diz, não, vamos lá, vamos acelerar, vamos chegar um dia antes. Esqueceu-se de que o aumentar a velocidade, aquele ponto, era quase que impossível reagir a um iceberg ou algum problema ali na frente. Ao aumento da velocidade, ele diminuía a capacidade de manobra e de reação, para se chegar ao objetivo final. E aí a gente vai para o lado de dentro do navio e a gente vai encontrar quem? Os operários, as pessoas que estavam na parte técnica, né, Que entenderam que não dava para fazer aquilo, mas mandaram, vamos fazer. Aí a gente vai lá nas camadas sociais, que é pelo ingresso, pelo poder econômico, você se posiciona no navio. Então, você estava lá embaixo, você é mais pobre, você vai indo, vai indo, vai indo, Você vai encontrar a classe mais rica, mais estabelecida. Na hora que a coisa pega, pega primeiro lá embaixo. Tem uma simbologia muito forte, né. O iceberg não veio de cima, não foi um meteoro que caiu no navio, não. Foi uma fenda, né, que afetou rapidamente as classes mais desfavorecidas. Aí vocês vão levar, vão se lembrar, na hora que o bicho está chegando lá em cima, Os músicos vão para o pátio do navio e vão tocar música para acalmar a classe A, né. Tipo, não calma, vai ter bote para todos, fiquem tranquilos. Eu costumo dizer que eu não quero ser músico no Titanic, sabe. É que maldade. Isso me perturba, sabe. Eu não quero ficar tocando um violino para dizer, tá tudo bem, gente. Calma, vamos lá, já não é por aí, né. É trágico. Quem me conhece sabe que eu sempre levo para o lado do humor as coisas. Mas o que acontece? Chega uma hora que pega todo mundo. Alguns, pelo privilégio, tiveram alguma condição e alguma chance. Mas chegou uma hora que o privilégio, a condição, o investimento, o poder, o que quer que seja, pela falta de uma ética, de um compromisso, de respeito a questões técnicas. Tipo, esse navio não tem como ir nessa velocidade. Mas alguém falou, taca fogo na caldeira, vamos lá, né. Tudo isso pegou todo mundo. E, claro, a história do navio vai mostrar para a gente que muitos morreram, independente da classe social. Alguns se salvaram por privilégio. Outros se salvaram por sorte mesmo, independente da classe social. Então, como é que eu vejo a nossa realidade hoje? A nossa realidade hoje é uma grande afronta à ética planetária. Quer dizer, o vírus chega para a gente à medida que nós negligenciamos e avançamos o sinal historicamente ao longo dos anos, principalmente com a questão social, a desigualdade e a relação com o meio ambiente. Então, outras virão e outras estiveram presentes na nossa vida de outras formas ou tiveram regionalizadas. É o caso do ebola. O ebola, ele é muito pior do que o coronavírus, segundo dizem, né. Agora estão dizendo que não, que o coronavírus é muito pior do que o ebola, mas, enfim. Aconteceu na África, país pobre. Deixa lá. A gente assiste pela TV e vê que não chegou aqui. Ai, que bom. Então, essa é a nossa realidade. Nós estamos, de fato, num momento em que o problema atingiu todas as camadas da sociedade e escancarou a desigualdade. E escancarou duas coisas importantes. Que o empresário brasileiro, principalmente o empreendedor, por necessidade, porque na sociedade não há mais aquela estrutura de emprego, a gente vem mudando ao longo das décadas. Você tem o empresário por necessidade. E essa pessoa não teve condições, não teve cultura, educação, formação para ter um orçamento, para segurar a empresa por seis meses, se tudo desse errado. Não houve tempo. As pessoas aprenderam a usar cartão de crédito faz cinco anos, mais ou menos. Então, a gente tem coisas muito básicas na nossa realidade de país que não dá para enfrentar. Então, como é que alguém sem formação, numa condição desigual, está empreendendo, aí você quer que o cara tenha uma gestão, que tem um fundo que vai dar respiro para ele por cinco anos, se tudo der errado, ou por seis meses que seja. Não temos essa realidade. E a segunda foi que o Brasil descobriu as pessoas que inexistiam estatisticamente. Então, se você tem uma pessoa que não tem cartão de crédito, não tem conta em banco, a única coisa que ela tem é um CPF, mas que não é consultado para nada. Ela tem um registro de nascimento, e aí a gente descobre que o Brasil não controla a população do ponto de vista de seres humanos, e sim pela atividade do CPF. Então, quando o Brasil resolveu dar 600 reais para cada pessoa, ele não imaginou que tinham os invisíveis, que para o governo não existem. Por quê? Tem certão de nascimento, mas não tem atividade econômica. Então, por isso essa fila, essa loucura em caixa econômica e tudo mais, essas pessoas não existiam para o governo, não estavam em estatísticas. E não é aquela pessoa do sertão, que mora num lugar que não chega energia elétrica, não. É alguém vizinho seu. Pode ser seu vizinho. Ela não existe do ponto de vista como ser humano ou como cidadão de um país, porque ela não tem um CPF que faz girar compras. Então, nós não temos uma cidadania estabelecida. Nós temos, na verdade, uma cidadania estabelecida pelo consumo. Se você consome, você existe. Se você não consome formalmente, você não existe. Fui meio trágico, né? Não, eu estou aqui pensando, eu estou pensando aqui qual o personagem, eu estou pensando aqui qual o personagem que eu queria estar no Titanic, né? Violinista eu não sou. Mas tudo bem, gente, tudo tem uma solução, a gente está aqui hoje para pensar nessa solução. A gente só está, assim, esquentando, sabe? Que nem fazendo uma ginástica aqui. Eu queria até... Você sabe que até eu já quero não antecipar, né? A gente está falando de um projeto tão bonito e a gente está aqui sendo parceiraço, né? Eu já estou apaixonada por isso tudo. Eu queria já dizer ao meu querido Fábio Fiorini que, assim, eu quero o seu livro pela sua capacidade, não pela experiência, né? De mercado, da educação. Eu prezo muito isso. Sou muito chata, né? Até com os meus parceiros, porque eu acredito muito neles. Mas eu quero demais o manual Micro e Pequenos Negócios em Tempo de Pandemia. Então, eu já estou dizendo que esse vai ser o meu presente da reunião de hoje para todos os meus parceiros. Então, eu já vou abrir para vocês, né? Como também já sendo uma empreendedora, doando, tendo vocês como parceiro, mas eu quero que eles sejam uma semente que eles possam plantar para muitos outros. Porque quando a gente recebe, a gente dá. E os meus parceiros são isso, sabe? Eles sempre estão doando o melhor deles para o outro. Por isso que eu tenho certeza que num outro momento a gente vai ter essa capacidade de reuniões para vocês conhecerem cada um deles, né? Alguns estão aqui, que eu fico muito feliz a cada reunião, porque eu sei o quanto eles estão crescendo com isso. E eu tenho que abrir, né? Porque você é um cara de negócio, um cara que cria ferramentas, vê esse empreendedor, não, vamos lá, não pode desistir. Então, eu fico muito feliz, né? E sou já sua aluna, dos dois, tá? Dou a palavra para você, Fábio. Imagina, super obrigado. Vocês estão sendo generosos nas palavras. Antes de falar, eu também gosto muito do bom humor, eu posso dizer que se o Cláudio fosse o violinista lá do Titanic, ele estaria com uma classe, com uma calma ali, tocando o violino. Por dentro ele ia estar desesperado, né? Pelo que eu conheço. Mas ele ia estar seguindo ali aquele papel que foi designado para ele com maestria, viu, Cláudio? Ai, meu Deus do céu. Mas é um prazer estar aqui com vocês. super bacana, né? Acho que as iniciativas, nesse momento, têm unido bastante as pessoas. Eu acho que se tem um legado positivo que isso tudo vai trazer, é sim a solidariedade, né? Acho que, em momentos como esse que ninguém imaginava, muita gente acabou deixando de lado só a parte material e entrou muito fortemente no lado humano. Eu acho que isso vai ser um dos grandes legados porque nós temos agora muito mais gente engajada em pensar no próximo diante de tudo isso. Então, acho que isso é uma coisa, assim, fantástica, né? Trazendo para o lado dos negócios em si, né? Eu, né? Vocês falaram, eu sou inquieto, eu sou um empreendedor inquieto, né? Às vezes as pessoas perguntam qual que é a sua profissão e tal, eu fico pensando porque a formação a gente tem, né? Felizmente pudemos ter formado de administração, marketing, branding, mas qual que é a profissão? Ah, empreendedor? Eu acho que empreendedor inquieto, né? Porque acho que essa inquietude de você, diante das circunstâncias, ter ideias e transformar essas ideias em algo real e que faça sentido, eu acho que é o sentido de a gente acordar e fazer a coisa acontecer. Então, eu como empreendedor, eu acho que momentos como esse que dividem o empreendedorismo entre aqueles empreendedores naturais ou normais, vamos chamar assim, não é que um é fora de série e outro não, mas aqueles empreendedores que decidem, num momento como esse, mudar o status quo das coisas e fazer coisas acontecerem onde você possa envolver mais e mais gente. A gente falava aqui no início, no nosso bate-papo informal, eu acho que justamente em momentos como esses, e eu acho que esse foi multiplicado por cem, por mil, por cem mil vezes, porque não era previsto, né? As crises econômicas que nós vivemos no passado, que nossos pais, nossos avós viveram no passado, eram quase que algo um pouco mais previsível, porque vai ter, vai estourar a bolha dos bancos, vai estourar a bolha do setor imobiliário, dos Estados Unidos. Existia ali, pelo menos algumas pessoas, dando uma analisada. Nesse caso de agora, caiu uma bigorna na cabeça de todo mundo, independente da classe. Caiu, acabou, fechou, todo mundo em três dias, foi todo mundo fechado, para casa, fecharam todos os shoppings, fecharam as lojas, e um cenário completamente incerto, né? Ninguém sabe ainda ao certo, né? Agora a gente já está um pouquinho mais conhecedor um pouco dessa realidade. Então, eu acho que quando surgem situações como essa, como eu disse, essa multiplicada por cem vezes, é que surgem as grandes coisas que vão causar impacto social, né? E não é só o impacto social da solidariedade. Nós falávamos aqui, que esse é o objetivo da minha fala, imagina o impacto social quando tiver a vacina para o Covid. Vai ser algo, num curtíssimo prazo, que aquele laboratório, ou os laboratórios que conseguiram chegar a essa fórmula num tempo recorde, o impacto social que esta criação vai trazer para o mundo, é incalculável. É claro que quem criar isso vai ficar bilionário, bilionário, sei lá, muito rapidamente, né? Com todos os investimentos que fez. Mas veja só, vai ser algo que vai ser acessível ao mundo inteiro em função desse momento, por causa desse momento, vai ser acessível ao mundo inteiro. O mundo inteiro vai usar essa solução, independente da classe, vai chegar para todo mundo, né? Com pouco mais de tempo, menos tempo, mas vai ser rápido. e o bem que isso vai fazer. Porque vai ser o fim da pandemia, né? Que é ou a cura ou a vacina, né? Então, é algo de muito impacto social. E é nessa hora que surgem essas coisas. Em outras crises, surgiram Uber, Airbnb, e por aí afora vai. Agora a gente tem, né? Falando de business, o Zoom, o Meet, o Hangouts. E assim, agora vão surgir empreendedores, nesse momento, que vão criar soluções e criarão soluções, com certeza, absoluta, para diversas partes do mercado, para diversas situações de mercado, e que essas soluções, com certeza, vão criar grande impacto social, porque vai ter uma adesão maior em função do que vai acontecer daqui para frente. Então, eu acho que o impacto que vai trazer tudo isso nos negócios, a gente está, estou pensando aqui, a gente divide em dois, vamos falar de micro e pequena empresa agora. Eu acho que nós vamos ter duas coisas que vão permear as micro e pequenas empresas a partir de agora. Primeiro que nós vamos entrar num cenário de escassez, eu acho que esse é o lado ruim da coisa. O que é o cenário de escassez na nossa avaliação? nós vamos ter menos oportunidades comerciais. Por quê? Porque muita gente teve a sua condição econômica praticamente dilacerada e aí é uma tendência que ela consuma menos. Eu acho que em função dessa história da gente ter que ficar um pouquinho mais distanciado socialmente, nós vamos deixar um pouquinho de ir menos aos ambientes de compra, como por exemplo um shopping, uma rua, a gente vai ser muito mais assertivo na necessidade que a gente tem. Abrindo um parênteses aqui, eu estava assistindo à entrevista do presidente da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Shopping Centers, e ele estava pontuando que antes da pandemia o tempo médio de permanência de uma pessoa num shopping center ele girava em torno de 75 a 95 minutos. então era um tempo de uma hora e meia a duas horas que era o tempo que a pessoa ia dar uma voltinha comia alguma coisa e comprava aquilo que ela precisava ou comprava alguma coisinha por impulso. Nos lugares onde já abriram os shoppings e tem alguns lugares que já abriram retomaram aí com restrições, o tempo médio de permanência tem sido de 25 minutos. Então, ou seja, isso realmente concretiza essa tese da escassez. E o que que significa essa escassez? O pequeno empresário e aí no caso falando de comércio mas acho que isso vai se estender para todos ele vai ter menos oportunidades vão aparecer organicamente menos oportunidades dele vender ali de pessoas interessadas em comprar aquilo que ele vai precisar. Isso vai desencadear uma outra necessidade para o empresário dessas oportunidades que surgirem e vão surgir talvez numa menor escala ele vai ter que ser muito mais produtivo ele vai ter que converter muito mais do que ele convertia antes. É o que a gente chama de gerenciamento de perda. Então, exemplo clássico o comércio é sempre legal para dar esses exemplos. Se antes na sua loja entravam 10 pessoas e dessas 10 pessoas 3 compravam e isso bastava para você porque não é somando essas conversões chegava no número que você precisava hoje com esse cenário não vão entrar mais 10 vão entrar 4 e você talvez tenha que converter essas mesmas 3 para a sua sobrevivência ou ali para o seu número. Então, essa escassez de oportunidades vai ter que se transformar em um aumento de produtividade e aproveitamento das oportunidades que surgirem. e isso é uma nova forma de se preparar é uma nova forma de lidar no dia a dia dos seus negócios é uma nova forma de você ter mais rapidez porque a pessoa está mais assertiva e você vai ter que ter mais rapidez ao mesmo tempo que você vai ter que criar um vínculo de confiança de forma muito mais rápida. Não é verdade? Então, eu acho que o legado ruim vamos dizer entre aspas eu acho que é esse cenário de escasseio que a gente vai conviver por um tempo um pouquinho maior em função de toda essa desconfiança que a gente passou a ter e, claro, pela retração econômica e o poder de compra que as pessoas vão ter. Por outro lado, e aí eu acho que é uma coisa assim muito, muito boa, nós definitivamente vamos entrar num período em que as relações transacionais elas vão praticamente deixar de existir e nós vamos entrar num período de transações relacionais. Nós vamos escolher aqueles lugares onde a gente se sente mais confortável, onde a gente tem mais confiança, onde a gente tem uma percepção de uma relação mais ganha-ganha e isso passa pela segurança, pela percepção de segurança. O transacional é simples, você vai lá, você entrega o seu dinheiro e te entrega um produto, acabou. o outro, o relacional não, a gente vai nos lugares onde a gente tem mais confiança e mais segurança e isso é tão real que passou a valer até para um supermercado em função agora de todos esses cuidados que a gente tem que ter de segurança porque o supermercado é quase que o ambiente da transação, você quase não interage com pessoas com exceção ali do caixa, então você vai lá, faz sua compra, pega os produtos que você quer, estão lá todos expostos e você dá o seu dinheiro e vai embora. Só que até nesses lugares agora, que teoricamente era o símbolo do transacional, a gente também vai nos lugares onde a gente se sente um ambiente mais confortável, mais controlado, que tem a maior possibilidade da gente ter um distanciamento, então até mesmo o centro dos lugares onde aconteciam praticamente só transações, a gente também vai passar a valorizar as relações, então acho que esse é um grande legado para os negócios como um todo, nós vamos de fato talvez voltar àquela história que todo mundo que a gente acaba falando alguns clichês, é assim, as relações tem que ser igual era na vendinha do seu José na rua que você morava, ele conhecia todos os clientes e que ele anotava na caderneta ali aquilo que todo mundo precisa e que as pessoas iam lá, eu acho que nós vamos vivenciar isso de uma forma mais tecnológica, de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais ferramentas, mas nós consumidores vamos valorizar muito mais as relações nos lugares que a gente opta por consumir, então acho que tem dois, são duas frentes, nós vamos viver um cenário de escassez que é decorrente do lado ruim disso tudo, mas por outro lado nós vamos ter a oportunidade de fazer com que os nossos negócios criem relações de mais longo prazo, que a gente crie relações mais confiáveis, em que a gente de fato construa uma relação duradoura com muita gente, agora esse cenário permite a gente fazer isso com muita gente, então acho que tenho tratado isso dessa forma e claro que para nós que somos apaixonados pela educação e a gente acha de verdade que a educação transforma o mundo, a educação pode transformar as pessoas e as pessoas podem transformar o mundo, nós vamos entrar numa nova era de educação para os empresários, para os profissionais que trabalham nas empresas, porque isso vai ter que envolver uma linha tênue aí de ao mesmo tempo que você vai ter que ser mais produtivo e mais rápido, você também vai ter que ser mais relacional, mais confiável, nós vamos tirar, felizmente, nós vamos tirar as pegadinhas da história porque os consumidores não vão mais aceitar isso, então acho que esses são legados da crise, eu acho que a retomada vai acontecer, isso vai acabar, claro, um pouco mais ou menos de tempo, está todo mundo falando da retomada, com certeza, já está todo mundo trabalhando por ela, felizmente, mas eu acho que nessa retomada que vai acontecer, nós vamos ter que acelerar e se relacionar, acelerar e se relacionar, real, para terminar essa parte da minha fala, isso é tão real, tão real, que nós, e aí foi uma das coisas que me animou para fazer uma campanha como essa, é tão real que em uma semana, em uma semana, praticamente todos os negócios adotaram como canal de venda e de relação um negócio chamado WhatsApp, que o WhatsApp passou a ser uma, antes, era uma ferramenta de comunicação, que a gente, ele passou a ser um canal, mas um canal, primeiro as pessoas quiseram só vender, olha, tenho aqui bolo para vender, tenho aqui, só que agora, além disso, ele é um canal de relação um a um, porque ele não permite fazer coisas em massa, então, quando você vai mandar, imagina que eu vou mandar para o Cláudio, olha Cláudio, fizemos isso aqui com a nossa campanha Adote um Negócio, eu precisei divulgar para os meus amigos a campanha, um por um, porque eu não consigo mandar isso em massa para todo mundo, não dá para a gente fazer, então era como, oi Cláudio, tudo bem? Queria que você conhecesse essa campanha, hoje eu falava com um amigo meu lá de Rio Preto, Daniel, da CCLI, e ele falou, Fábio, que maravilha, que vocês criaram, eu já fiz lá a minha doação, e eu disse, Daniel, grava um vídeo aí para mim, para falar sobre isso, que a conversa que eu estou falando com ele sobre um assunto é diferente da que eu estou falando com a minha mãe sobre o mesmo assunto, porque aí a minha mãe, como é que está a campanha? então eu acho que é tão real essa história da relação que a gente vai utilizar do um a um, que em uma semana as empresas praticamente buscaram uma forma de sobreviver com uma ferramenta, com um novo canal, e que ele é de relação individual, que é esse um a um. Então nós vamos ver aí uma explosão de comércios, o Cláudio, a gente tem um amigo em comum, que é o Alberto Oyama, que é meu sócio, meu conselheiro, que ele tem lojas, quiosques da L'Occitane Brasil, aí espalhado pelo estado de São Paulo, e eles nunca deram tanta importância por conhecer as pessoas que compraram com eles na história dos quiosques deles. Por quê? Porque são essas pessoas hoje que eles conhecem, que eles cadastraram, que eles têm informações, que estão permitindo eles recomeçarem uma forma de se relacionar um a um com essas pessoas. O quão importante seria conhecer a pessoa que foi lá e comprou um perfume, talvez um sabonete, porque é essa pessoa agora que está comprando alguma coisa dele, está continuando a comprar alguma coisa dele. Então nós vamos ver também uma explosão de um incentivo das pessoas ao realizarem a sua compra ou receberem o seu serviço serem mais conhecidas, continuarem essa relação e não simplesmente ficar só na transação. O que é apaixonante, é por isso que nessa hora vão surgir as grandes soluções, assim como surgiu o Uber, o Airbnb, vão surgir as soluções que daqui para frente vão fazer com que, no nosso caso, as micro e pequenas empresas tenham a possibilidade de prosperar nesse novo cenário que realmente será um novo cenário. Olha, sacanagem, né? Que eu fiz aqui um monte de perguntas, né? Você respondeu quase algumas perguntas minhas aqui, mas eu adoro colocar as pessoas no fogo, sabe? Já que você me colocou aqui no fogo, eu vou por vocês. Mas assim, eu vou deixar aqui, tá? Para que as pessoas possam se apresentar rapidamente, só por causa de agenda e tudo mais. eu acho que é importante as pessoas se apresentarem, falar qual é o negócio delas. E aí, eu vou deixar aqui, preparando aí a pergunta para o pessoal é, para que cada negócio, cada pessoa aqui tenha um negócio diferente, uma área diferente. Como você falou de coisas assim que eu acho que às vezes a gente fala e as pessoas são assim, vou pensar. E eu penso assim, mas o que para assim, o pessoal fala, você é rápida demais, você pensa demais, não, 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 você não sei o quê, você inventa um monte de coisa. Mas eu acho que é o momento da gente se planejar, é o momento da gente realmente, não é saindo, a gente não sai para tudo que é lugar, porque às vezes você não é visto, mais que você queira. A gente aqui está fazendo um trabalho de formiguinha, sabe? De chegar na pessoa, falar com ela, trazer ela para ouvir, para ver como a gente pode ajudar. Ah, isso é venda? Não, isso é relacionamento. as coisas, se a gente parar para pensar, as coisas fluem, quando você cria isso que você falou, e a gente tem que ser rápido, porque, você entende? E ser criativo, é isso que eu quero colocar aqui, cada um aqui se apresentar, qual é a ferramenta que a gente pode usar para essa área, para esse negócio, onde a gente possa usar essa criatividade, ou de repente, olha, o que você está fazendo, não vai. Eu acho que, talvez pense nisso, reinvente o seu negócio. Então, eu quero botar vocês no fogo agora. Gente, é o seguinte, é o momento aqui, eu agradeço, olha, Diana, uma querida, sabe quando tem pessoas que você ama muito? Então, Diana, e está já pensando em desenvolver o seu negócio. Então, por isso que eu tenho que ficar, tenho que vir. agradeço a Andréia, José Eduardo, Yara, Elza, um grande parceiro, empresário, Claudemir, Gabriela, parceira, Paula aí, nossa parceira também, Soré, que já com o Carlos, obrigada, não é porque você conhece eles que você não vai também colocar eles no fogo, tá? Dinas Miguel, um grande grafiteiro, Dinas, eu falei muito mal de você para o Claudio, viu? Então, abuse dele, porque ele é um cara e conhece muito área ambiental de sustentabilidade. Ontem eu falei mal de você, então aproveita porque ele vai dar a sua resposta. Eu acho que Eliane, acho que eu falei de todo mundo. Então, eu quero saber quem vai ser o primeiro a botar os dois no fogo. Fique à vontade. E aí, na segunda parte para a gente finalizar, eles vão falar um pouquinho do adote um pequeno negócio e se vocês, de repente, gostariam tanto ser doador como ser também a pessoa que quer receber ajuda, que quer receber uma consultoria e eles criaram uma plataforma para isso, para ajudar vocês a desenvolver e quem é o empresário que está, não sei se eles, depois eles me corrigem, tá? Que está ali doando, ele vai estar acompanhando o desenvolvimento de negócio, que é a minha cara, isso, eu quero ver mesmo aquela pessoa ter sucesso, crescer. Então, é legal, de repente, vocês serem os dois lados da moeda, né? No momento, eu quero aqui estar com eles, né? Para ajudá-los. mas eu acho legal vocês entenderem isso e poder entrar também para ser ajudados, muito importante isso. Então, quem vai ser o primeiro aqui com a mão levantada que quer botar os dois no fogo? Você, Elzo, é que meu querido, pode ir. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu tenho, na realidade, uma pergunta que talvez possa ser um complemento. O momento, é claro, de reinvenção, adaptação, flexibilidade, eu acho que realmente o mundo mudou e estamos num ciclo de um novo normal, né? e concordo plenamente com o que o Fábio estava falando. A minha pergunta para o Fábio, na realidade, seria uma extensão do que ele estava falando. Você focou muito em venda para o relacionamento, né? Que realmente concordo plenamente. Agora, você não acha também que, junto com isso, outras coisas precisam ser consideradas e muito bem consideradas porque o relacionamento não se sustenta no ar, né? Ele precisa de grude de alguma forma. Então, autenticidade e não esquecendo que, obviamente, a qualidade do que quer que você entregue, serviço ou produto, o tempo de entrega e manter o relacionamento não só através do vínculo do produto. Então, por exemplo, pode ser relacionado ao meu produto, mas quanto mais eu te conheço, mais chance eu tenho de passar informação, de te dar dicas e tudo mais, sem intenção de vender. Acho que todo esse conjunto é o que eu chamaria de solidificação de um relacionamento. E aí, realmente, a coisa, vamos dizer, quase que se mantém por si só no momento que nos conhecemos, nos gostamos eu presto bom serviço, você reconhece isso e essa troca se sustenta. O que você acha disso? muito bom, muito bom. Vou tentar, difícil ser sintético diante desse cenário, mas eu vou tentar. Eu acho que tem três coisas que são fundamentais em qualquer negócio e aí isso independe da pandemia, só que eu acho que isso vai se acentuar. É música para o ouvido de qualquer instituição que vende alguma coisa, pode ser até uma ONG, não tem problema nenhum, pode ser até uma igreja, não tem problema nenhum. A música para o ouvido é a resposta sim a três perguntas. Se você perguntar para qualquer empresário ou para qualquer pessoa que vende alguma coisa, ele vai responder sim a essas três, ou seja, você gostaria que o seu negócio tivesse cada vez mais clientes? Ele vai dizer que sim. Você gostaria que todos os dias tivesse geração de negócios, novos negócios e com os seus clientes atuais? Ou seja, você gostaria que os seus clientes estivessem sempre com você comprando? Ele vai dizer que sim. E a terceira seria, você gostaria que os seus clientes não trocassem você por nada e até aumentassem a participação com você? Ele vai dizer sim. Então, eu acho que diante desse momento, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de concentração, o nosso time de trabalho, seja uma empresa, vou dar um exemplo aqui, o consultório, a clínica médica da minha irmã, tem lá uma secretária, ela está mais concentrada, ainda mais concentrada em todos os dias buscar pacientes, fazer com que os pacientes dela estejam cada vez mais comprando os tratamentos, sendo tratados por ela, e ela está cada vez mais focada, eu acho que esse é o ponto, ela está em continuar se relacionando com todos os seus pacientes, independente da frequência. então, o que ela está fazendo? Buscando pacientes, convertendo oportunidades e cuidando deles de verdade para que eles sempre voltem. Então, ela está tendo um lado relacional, isso é um princípio, a gente chama que isso é um princípio da performance, e aí eu vou contar a história rapidinha do futebol, que tem a ver com essa resposta, e eu vou fechar com a resposta objetiva. Todo mundo está em busca de performance, a gente está, criamos aí uma ação nacional chamada Dote um Pequeno Negócio, o que a gente quer? A gente quer uma performance para ajudar lá um milhão de micro e pequenas empresas, então a gente está em busca de performance. Quando você fala de performance, ela independe do talento, é claro que quem nasceu talentoso para alguma coisa, teoricamente pode estar alguns passos à frente, por isso que vem um exemplo do futebol, vou dar um exemplo, o Neymar, o Neymar nasceu talentoso, mas ele ficou quatro anos em baixa performance. Por quê? Olha, mas ele é o Neymar e ele ficou quatro anos em baixa performance, porque ele perdeu a disciplina, ele perdeu um pouco da disciplina. A pessoa que é talentosa, que tem disciplina, ela voa, ela voa, ela vai longe, então vamos pegar lá o Oscar Schmidt, ele era super talentoso no basquete, mas ele tinha disciplina de continuar e arremessa, e arremessa, era o cara especializado nos três. Então, quando você fala de performance, independe do talento, envolve muita disciplina. E para se ter performance, três coisas têm que acontecer simultaneamente. Não tem como, se uma delas não acontece, a performance baixa. Por isso, qualquer um pode ter performance. Então, é assim, número um da performance, você precisa transformar o seu objetivo em pequenas tarefas. Vou dar o exemplo do futebol. Um jogador de performance normal, ele está focado no título. Ele quer ganhar o título e é muito bom, ele, pô, vou começar o campeonato, eu quero ser campeão. Só que, como o destino é longe, ainda o título está longe, ele tem muitas oscilações pelo meio do caminho, porque o objetivo está longe. O atleta de altíssima performance, de enorme performance, ele sabe que o objetivo é o título, mas ele está preocupado em ganhar o jogo, porque quanto mais jogos ele ganhar, mais próximo ele está do título. Então, o que aconteceu? Qual é a diferença desses dois? A diferença é que um está focado no objetivo final e o outro está focado em cada degrau. Então, a primeira coisa de uma estratégia de performance é você estar focado na pequena tarefa. Se eu for colocar para um comércio que eu gosto de dar o exemplo, mas pode ser para a clínica da minha irmã, pode ser para uma agência de propaganda, você tem o objetivo final do fim do mês ou do final do ano, mas você tem que estar focado na construção do dia e aí isso envolve essas três coisas que eu te falei. Os negócios hoje em dia tem que estar focado todos os dias em fazer três coisas, somente três coisas. Buscar oportunidades, converter oportunidades e cuidar de quem ele já tem para continuar tendo oportunidades. Isso é uma rotina necessária, que vai ter que efetivamente acontecer. E o último é o que a gente chama de qualificação constante. E aí eu vou trazer o exemplo do futebol. O que é qualificação constante? Quando tiver o meu livro aí, você vai ver. Tem lá uma história do Cavani. A gente gosta do jogador de futebol chamado Cavani. Eu tenho uma história aí do meu filho com ele. O Cavani não é um talentoso igual o Neymar, mas o Cavani tem meta de tarefa. Sabe qual é a meta de tarefa dele para cada jogo? De cada dez passes acertar oito, de cada dez cabeceios acertar seis na direção do gol, de cada dez pênaltis que ele bate, ele acertar nove. Então ele tem meta de tarefa. Se ele cumprir essas metas de tarefa no jogo, é bem provável que ele faça gol. E se ele fizer gol, é bem provável que o time ganhe mais vezes do que perca. Então ele tem essa meta de tarefa. Mas qual é a rotina dele? A rotina dele é toda semana bater 150 pênaltis e acertar 140. Essa é a rotina dele. O pessoal fala que é treino. Não, isso é rotina de execução. É chutar mil vezes a bola no gol e ter que acertar 900 na direção do gol, mesmo que o goleiro pegue. Então ele executa essa rotina. E aí ele tem a qualificação constante. O que é a qualificação constante? É o aprendizado dele. O aprendizado dele é ele assiste os melhores batedores de pênalti e aí alguém, o treinador dele, adequa a técnica dele. Agora nós vamos bater com a parte de fora do pé. Agora nós vamos bater com a parte de dentro do pé no meio do gol. Agora você vai bater de forma mais forte com o peito do pé para acertar esse negócio aqui perto da trave. É a parte onde ele aprende uma técnica nova e essa técnica nova se transforma em tarefa e que por sua vez se transforma em rotina. Ele começa a executar. Então, para ter performance tem que ter três coisas. Tarefa, rotina e aprendizado. É isso. Se uma dessas partes sai, você tende a diminuir a sua performance. Fábio, por que você está falando tudo isso e o que tem a ver com a pergunta? Isso é tão forte, tão forte, que teve uma época que algumas empresas cuidavam de marketing esportivo de clubes de futebol. E o Palmeiras e tal, enfim, foi o grande clube que a gente trabalhou, mas eu tinha um time que a gente trabalhava que chamava Luverdense Esporte Clube em Lucas do Rio Verde no interior do Mato Grosso. É a cidade da soja, onde tem os grandes produtores de soja. E eu ia para lá uma vez por mês, ficava sete, oito dias porque tinha um projeto social muito bacana, acabei esquecendo até de contar para o Claudio que se chamava Bom na Bola, Bom na Escola. Foi aí que eu me aproximei desse time. Só jogava nas categorias de base desse time pessoas que estivessem na escola e estivessem média sete, senão ele não ia nem poder jogar nas categorias de base. Então era um projeto super bacana, tinha um Cicred que trabalhava com eles, era muito legal. Então eu ia para lá o tempo todo e fiquei amigo, como eu gosto de futebol, eu fiquei amigo do técnico, dos jogadores. Era um clube que jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. E eles me perguntavam Fábio, você joga bola? Por quê? Porque como eu estava lá sempre numa sexta-feira, eu ficava a semana inteira, na sexta-feira eles tinham o recreativo, que eles brincavam lá, faziam rachão. E eu assistia, ficava lá, fim do dia, e eles faziam rachão, e era uma brincadeira, e eles queriam que eu jogasse. Eu falava, olha, não dá para eu jogar, porque eu sou meio ganção, assim, meio girapão, então eu sou ruim na linha e eu sempre joguei futebol no gol, joguei muito bem no gol. Mas jogar com vocês não dá no gol, porque vocês são profissionais e eu já não jogo faz tempo. Não, mas joga com a gente. Eu não queria, não queria, não queria, até que o técnico, o Júlio, falou para mim, Fabio, você precisa jogar com a gente, cara, eu estou jogando também, todo mundo que eu fui jogador. E eu falo, não, mas no gol não dá, imagina, você acha que eu vou pegar esses caras, me dando paulada, jogador profissional? Não dá. Não, mas joga na linha. Não, não dá, não dá, eu sou muito ruim, cara. E ele falava, você vai jogar, eu vou te treinar para jogar. Você topa o desafio? topa, deixa eu ver você jogar um pouquinho. Aí eu joguei um pouquinho com eles e ele falou assim, Fabio, isso é muito ruim mesmo. É muito ruim. Eu falei, olha, então tem uma solução. Eu falei para ele, qual é a solução? Eu jogo, mas o meu time tem que ter um a mais, eu sou café com leite, eu falava para ele. E aí ele falava assim, não, assim não dá, que é profissional o negócio, tem que ter 11 contra 11, 7 contra 7, não vai ter jeito. Ele, então, eu vou te falar, eu vou te mostrar como é que a gente forma, não o jogador, porque um time não tem 11 talentosos, mas a gente forma um eficiente, eu vou te fazer eficiente para jogar com a gente. Quer morar, o Heitor? Falei, tá bom, então o que você vai fazer? Ah, você vai vir para cá quantas vezes aí nos próximos dois meses? Ah, eu venho mais três vezes, tá certo. Então, lá é bem interior, então todo mundo para de trabalhar seis horas da tarde mesmo, Então, seis horas, fecha, todo mundo vai embora para casa. Então, quando terminar o seu trabalho aqui, nós vamos, enquanto você estiver aqui, todos os dias, depois das seis, você vai treinar até as sete comigo. Então, o que ele fez? No início do treino, ele falou, Fabião, é assim, você vai jogar com os caras, você é ruim. Então, você tem que saber fazer apenas duas coisas, e eu vou te fazer isso incessantemente. Primeiro, você vai receber a bola, a bola vai chegar no seu pé. Então, você tem que saber receber a bola. E segundo, você tem que passar para alguém com a mesma cor de camisa para você, não importa onde você esteja. Se você souber fazer essas duas coisas, você joga com a gente. Então, nós vamos te treinar. Falei, bom, ok. E aí, me deram lá, chuteira. Olha, foi uma risada, imagina eu saindo do vestiário, lá pronto para o treinamento. Os jogadores do time, né? Gente boa, humilde. Eles riam eu saindo do vestiário. Olha, foi um negócio incrível. E aí, ele começou a me treinar, sabe como? Ele põe um cone, numa distância curta, e ele falava, Fábio, 10 é um número. Eu vou jogar a bola 10 vezes para você. Você tem que acertar 10 vezes consecutivas. E, se você acertar 9 consecutivas, e você errar a décima, vai começar a contar do zero de novo. Então, eu vou treinar, só que você não sabe como a bola vai chegar. Tem hora que eu vou passar ela mais forte para você, e você tem que acertar o cone. E depois você tem que acertar o cone. Então, ele começou a me treinar a passar. Então, eu de frente, ele chutava a bola fraquinha. Eu ia lá e acertava o cone. Aí, ele chutava a fraquinha de novo, eu acertava o cone. Aí, ele chutava um pouquinho mais forte, eu errava o cone. Vamos começar a contar do zero de novo. E eu fiquei, as três vezes que eu fui lá, eu treinei uns 26 dias, somando os dois meses. Uma hora por dia. E aí, depois, ele aumentou a distância do cone, ele aumentou a dificuldade, porque ele falava, no jogo, você não sabe como você vai receber a bola. Às vezes, ela vem certinha no seu pé, a gente tem que ir um pouco mais ao encontro dela. Eu sei que, no início da jornada, vamos dizer assim, na primeira semana de treinamento, e eles foram controlando isso. Tinha lá o Fumaça, que era o scout, era o cara que controlava a produtividade dos jogadores, e ele passou a controlar a minha também lá, mas uma risada sem fim. Imagina que o meu não foi nada assim, tipo, foi um acontecimento social ali, né? Até o presidente do clube acompanhava, mas eles riam sem fim. No começo da jornada, de 10 passes, a média de acerto minha, de cada 10 passes, eu acertava em torno de 26% a 30%. No final, e olha que foi um pouco tempo de treinamento, foi 30 dias, no final de cada 10 passes, eu acertava 71%. E aí eu fui para o jogo. Então, o que que acontecia? Eu joguei com eles. Eu me tornei um jogador profissional? Não, mas o meu índice de acerto de passe no jogo foi de 70%, o que equivale a quase que um jogador profissional que tem outras habilidades, naturalmente, tem uma força física diferente. O que que isso significa? O que que isso tem a ver com a pergunta? Aí me deram, Nossa, chuteira. Aí eles, o Cláudio também, essa eu não contei da última vez. Aí eles falaram, pô, se o Fábio jogou na linha, e jogou, pô, aí eles na brincadeira, vamos escolher o time, para ou ímpar? Para, ímpar, Fábio, eles me escolheram primeiro, né, na hora da brincadeira. Aí eles falaram, mas se era goleiro? Era goleiro. Nós queremos que você jogue no gol. Eles tinham me treinar no gol, para que eu jogasse com eles. E aí eles me deram de presente, chegou na minha casa aqui em São Paulo, uma caixa com luva, chuteira, que eles me deram um curso na escola do Zete, para eu voltar para jogar futebol, para ser treinado pelo Zete, mas não deu tempo. Eu não fui. Então, o que isso tem a ver com a pergunta? Eu acho que tem a ver a questão da performance, que nós vamos ter que ter essa disciplina de executar aquilo que precisa ser executado, que são as três coisas. Nós vamos ter que ter uma rotina de buscar oportunidades todos os dias, converter oportunidades todos os dias, e cuidar da nossa clientela, da carteira de clientes, todos os dias. E aí isso já tem a resposta bastante objetiva. Eu precisava contar da performance, porque essa performance só vai acontecer se acontecer essa rotina dessas três coisas. E aí tem um negócio que se chama fluxo de cadência, que eu estou trabalhando bastante com o meu time aqui dos licenciados. O que é o fluxo de cadência? É como se fosse uma régua de ações que você vai fazer quase que um a um com a sua carteira de clientes, para você manter esse relacionamento. E aí, quem fez a pergunta já deu parte da resposta também. Nós vamos ter que ter relações comerciais e relações não comerciais, mas isso vai precisar ser controlado. Então, é como se dissesse assim, exemplo da clínica lá da minha irmã. Tem hora que os pacientes vão receber ligações dela para marcar a consulta. Só que ela, obrigatoriamente, ela vai ter que fazer ligações para esses pacientes também, para não marcar a consulta, mas para saber como eles estão, para saber se tem algo que ela possa fazer, para saber se tem alguma situação. E não é só mandar parabéns no aniversário, isso aí quase que vai ser obrigação. Ela vai ter que ter uma cadência de relação entre atividades comerciais e não comerciais. Isso vai precisar ser controlado. Por quê? Porque não vai ter mais o orgânico. As pessoas dificilmente, né, vai reduzir essa oportunidade de geração de oportunidades de negócio. Então, eu acho que o segredo que nós vamos ter que ter daqui para frente em relação a essa história de performance é a disciplina para performance, mas é uma relação controlada de relação mesmo. E ora, é relação comercial, mas algumas vezes são situações relacionais de fato. Então, nós vamos ter que ter uma régua mesmo. É como se dissesse assim, hoje eu ligo para te vender, aí depois eu ligo para não te vender, depois eu te visito para tomar café, depois eu te ofereço mais alguma coisa. Aí depois, a gente marca de você conhecer alguma coisa. Então, a gente vai ter que ter um cuidado disso. Isso envolve, e aí eu já adiantando, eu não posso dizer qual é a marca, tem uma marca famosa aí de varejo, de franquia. O que eles vão fazer a partir de agora por causa do WhatsApp, que é essa história da relação. Eles estão criando materiais de orientação de diversas coisas e eles vendem um produto. É como se fosse, ah, vendem óculos. Vai dar um chute aqui. Vendem óculos. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão criando coisas relacionadas ao óculos, mas para não vender. Do tipo, como é que você vai cuidar melhor do seu óculos, independente da marca. Quando você for comprar um óculos para você, independente da marca, o que você faz. Aí depois ele vai falar assim, ah, pessoas que usam óculos, normalmente gostam de leitura. Então, dicas de leitura, ele está dando para eles. Eles estão criando uma série de etapas relacionais, exclusivamente, independente de venda. E nessas etapas relacionais, eles não vão oferecer nada. Eles não vão... Nossa, mas que desperdício! A equipe vai fazer coisas, vai usar o tempo dela para não vender nada? Sim. Porque isso vai significar a venda muito daqui a pouquinho. Vai continuar a ter essa relação. E que está dentro das três coisas da disciplina. Buscar oportunidades todos os dias. Vai ter hora que eles vão buscar oportunidades. converter oportunidades todos os dias e cuidar da sua carteira de relacionamento para que mais e mais oportunidades continuem a ser geradas. Então, tem um misto de ciência, que é a disciplina, com outro misto de atividades relacionais e comerciais, que é o que vai trazer efetivamente resultado. Falei que eu ia ser sintético, não consegui. Não, mas agora eu vou puxar a sua orelha. Os dois. Tem que ser rápido. Porque o legal é... É, porque assim, acho que cada um tem uma área, né? Obrigada. Gente, quem quer falar? Mas pode deixar que eu vou fazer o dedinho aqui, ó. Isso, o dedinho é o sinal. Eu quero ficar com eles o dia inteiro, vocês não têm ideia. Paula, pode fazer a sua pergunta. Olá, primeiro eu quero agradecer aos dois. Está sendo uma aula, uma aula fantástica e, na verdade, vocês dois, em parte, já responderam um pouco o que eu queria colocar. O Cláudio falando do reconstruir-se todos os dias, como no momento de guerra, onde a gente tem a instabilidade e não sabe do amanhã. E o Fábio falando aqui da importância do... de ter a consistência, né? A consistência e a coerência naquilo que você faz todos os dias. Bom, meu nome é Paula, eu sou executiva da área de saúde e há 28 anos sou dentista. Há quatro anos eu trouxe uma consultoria de imagem à Look to You porque me incomodava muito o olhar só dessa parte. E a pessoa é um inteiro. Eu preciso entender a imagem que essa pessoa quer para si própria e para o outro para depois fazer essa construção de saúde bucal, de estética oral e em harmonia com essa face e com o todo. A pandemia está sendo um aprendizado porque as minhas secretárias estão fazendo o diário delas todos os dias com os clientes, mais ou menos como vocês falaram, um dia acerta, o outro dia nem tanto, o outro dia acontece. só que para nós dentistas está muito complicada a questão da confiança na segurança porque nós trabalhamos com a parte oral e para eu fazer qualquer procedimento ou 90% desses procedimentos eu uso a caneta de alto votação que provoca aerossol. Então não posso ligar um ar-condicionado nem muitas vezes não tem como ficar com essa janela aberta, aquela parafernália de EPI para trabalhar que dependendo do procedimento a gente não enxerga eu não tenho condições de fazer é testando um dia depois do outro como eu resolver o consultório tecnicamente falando como eu trazer esses clientes de volta para o consultório acreditando é um trabalho de formiguinha um dia eu mando pessoal a questão dos EPIs está acontecendo isso e isso pessoal tem muita gente que está associando a fratura dos dentes à ansiedade que é o bruxismo como que eu tenho essas dicas como que eu percebo tem muita coisa isso dá para fazer por tele ou dontologia que é uma consulta virtual depois a gente avalia se tem necessidade ou não de vir ao presencial está sendo um exercício um exercício de mudanças que eu nunca imaginei porque 28 anos trabalhando no mesmo segmento eu já falava assim poxa estou bem daqui a pouco aposento estou ótima não preciso mais me preocupar e não é assim é uma construção dia a dia e é isso que eu pergunto para vocês no meu nicho na odontologia vocês veem alguma outra forma que eu pudesse inserir no meu negócio Cláudio agora é Cláudio desculpe eu tive uma experiência na sua área fiquei por um ano e meio conduzindo um instituto de atendimento odontológico gratuito que era da marca Sorridentes que é uma marca de franquias mas eu cuidava do instituto então não sei eu sei muito pouco sobre odontologia mas o que eu entendo é que duas coisas precisam acontecer informar ao cliente os protocolos dar tangibilidade ao que você faz no ambiente para transmitir essa segurança e ter uma prática coerente no momento da experiência quando alguém vem ela ter esse cenário bastante claro a temática da higiene e da esterilização e da segurança quase que hospitalar no consultório sempre existiu quando a gente viu o fenômeno da classe C tendo poder econômico um pouco maior eu sei que na Sorridentes o maior atributo de venda era quando esse cliente fazia um tour pela clínica e aí ele era mostrado o processo de higienização e esterilização dos equipamentos por quê? porque a odontologia principalmente para as classes menos favorecidas ela era ou ainda é bruta e um pouco desiginizada ou seja é o clássico consultório em cima da padaria numa escadinha perto da estação ferroviária o cara lá é quase um açougueiro então existe um trauma histórico no consumidor desse produto principalmente nas classes menos favorecidas de ambientes quase que de açougue então qualquer classe social ela tem a percepção que esses elementos dão a ela a condição de confiar a ponto de comprar um tratamento então eu acho que no teu caso intensificou mas isso sempre existiu e principalmente para a classe menos favorecida que vem traumatizada de uma realidade muito difícil isso é fundamental então não sei qual que é o seu se você tem algum nicho de classe social né mas eu apostaria em transmitir essa segurança para as pessoas com menor poder aquisitivo inclusive para trazê-la por esse apelo Obrigada Cláudia sabe o que eu vou fazer não sei se vocês concordam comigo porque como vocês têm uma visão muito interessante do mercado eu vou fazer o seguinte eu vou passar cada um que não foi ainda então assim o nome qual a sua empresa a área e uma pergunta se tiver mas pelo menos todo mundo se apresentar quero dizer a todos vocês que depois eu passo uma lista das pessoas que estiveram aqui para que vocês possam falar um com um cada um tá essa é a ideia que nossa tá bom só vou dar uma geral pode ser porque aí vocês de repente também dão uma geral já entra com a dot um pequeno negócio até para a gente ter a nossa agenda tá bom ok eu vou começar com o Carlos aqui para eu não me perder na lista aqui tá bom Carlos você pode se apresentar o que você faz e se você tem uma pergunta para eles né de uma forma geral sim bom dia a todos eu sou o Carlos tá saindo som? tá tá ótimo ok sou corretor de imóveis e também agora estou empreendendo aí com a Nob que para mim toda a crise é um histórico de sempre a gente escuta né não vivemos ainda uma crise como essa uma sem precedentes mas sempre gera oportunidades e a Nob veio como uma grande oportunidade para mim no momento que que eu precisava e que como corretora a coisa vai a gente sabe que vai ter um certo problema então veio como uma grande oportunidade e como o Fábio gosta de falar bastante aí de futebol eu também vou contar uma história aqui que diferentemente dele eu era um craque e aí alinha um pouco com sonhos né é o que eu passo para os meus filhos de que igual eu quando eu tinha 15 anos eu jogava mais e melhor que o Messi porém eu nunca fiz um teste no clube então assim se você tem um sonho tem que correr atrás tem que ir para cima dele a outra moça que você estava comentando sobre a questão da filha tem a questão como posso dizer assim tem a questão da grana que é importante mas se fizer as coisas com amor se você tem amor no que você faz você vai sobressair em qualquer área qualquer dificuldade vai ser mais tranquila se você está fazendo aquilo que você ama então eu eu tinha esse sonho nunca corri atrás e eu era com 15 anos eu jogava mais e melhor que o Messi todo mundo vai falar mas você era um craque assim de bola não é que eu jogava na época que eu tinha 15 anos o Messi tinha dois eu não ia perder para um molequinho de dois anos pelo amor de Deus imagina mas brincadeiras à parte eu tinha eu tinha um talento legal claro que comparado com o Messi nem chega nem perto mas eu tinha um talento legal e nunca foi atrás dos sonhos e na verdade eu não tenho uma pergunta eu gostaria que o Fábio comentasse sobre a história da Senhora do Bolo que começou com o programa que foi o teste inicial e o sucesso que ela teve com o programa legal legal eu vou agora dar uma geral aqui Carlos é um prazer e vou dizer para você como é bom quando a gente corre para os nossos sonhos né eu posso dizer que eu estou correndo corri já faz uns 3 anos pelos meus sonhos e isso é algo que não tem preço então a gente não pode desistir nunca eu vou passar aqui obrigada querido foi um grande prazer espero que você esteja em todos os nossos cafés tá Gabriela eu queria que você se apresentasse é uma área que eu acho que é importante aí eles saberem e como eles podem te dar uma dica depois tá bom? tá joia bom dia bom dia a todos bom eu corri atrás do sonho até hoje brigo com a família sou atriz e eu tenho hoje o que eu tenho é uma companhia de teatro infantil e contação de histórias que se chama Abigail Conta Mais de Mil então a gente tem teatro contação de histórias música a gente faz evento escola sesques bibliotecas enfim eu tô dando um geralzão bem geralzão a gente faz bastante coisa né mas a pergunta que eu teria era mais porque é um meio complicado porque foi um dos primeiros meios a parar a cultura né e vai ser um dos últimos a voltar tanto a cultura quanto a educação que eu também dou aula pras crianças com o teatro vocês têm alguma dica pra essa área foi bem sucinta ótimo eu acho que eles vão te dar dica sim com certeza tá pelo pouco que eu já falei com eles eu queria que você realmente estivesse participando aqui com a gente pra dar essa visão ela é multidisciplinar gente ela não é só atriz não eu falo que ela é uma grande artista a gente precisa parar de falar que a gente é atriz não ela é completa eu vou pular aqui agora pro Dinas né que eu falo muito mal dele eu queria que ele se apresentasse eu sou o Dinas Miguel sou grafiteira artista plástico acho que o que vocês partilharam aí hoje é muito grandioso né acho que essa coisa que o Cláudio traz aí de equidade e de humanidade acho que é muito importante né de entender nosso fator humano e que essas questões de classes e tudo mais né acho que o fator humano tem que vir primeiro sou muito bom disso e partilho muito disso e o que o Fábio colocou também sobre a questão dos relacionamentos né que acho que isso é muito importante que ele fala da disciplina né e tem uma frase que eu aprecio muito que trabalho uma disciplina é igual a êxito né e é legal essa coisa dos relacionamentos porque ultimamente eu venho trabalhando bastante isso e minha conversão vem sendo muito maior assim com relação a um atendimento mais personalizado de conversão eu faço grafites então eu trabalho da maior da parte dele trabalho no estúdio mas a minha maior parte dos anos anteriores estavam sendo na rua tanto em fachadas questões de escritório parte interna e aí com a crise sem poder sair pra rua voltei pro estúdio e tô produzindo bastante tô produzindo pintando tela e comercializando isso e aí ao invés de pensar numa estratégia de divulgar pra um grande público de colocar por exemplo ter uma assessoria de imprensa alguma coisa tá nos jornais eu tô fazendo um outro trabalho que é uma questão espiral né que eu tô trabalhando com os clientes com as pessoas que eu tenho as pessoas que apreciam o meu trabalho tô vendendo artes com valor maior que são as obras originais e tô disponibilizando prints são trabalhos seriados assinados como esse um valor mais acessível que tem uma excelente qualidade e tem um valor mais acessível então pessoas físicas nesse momento como as empresas estão se reestruturando as pessoas físicas também elas têm um anseio de comprar e de querer algum trabalho então voltei pra esse público então tem um atendimento personalizado um trabalho legal antes minhas conversões eram tipo 10 pra 1 e hoje com esse relacionamento com essa troca acaba sendo de 2 pra 1 então porque a pessoa eu divulgo meu trabalho não como um produto com preço e tudo mais na internet poderia colocar lá preço é esse não coloco explico os valores desse trabalho a pessoa me busca eu explico novamente os valores o porquê a poética artística desse trabalho elas se conectam e eu falo do preço de uma forma muito mais próxima mais intimista e isso tem ajudado muito o meu negócio você tem alguma pergunta pra eles? acho que não estou gostando gostando de apreciar o que eles estão falando está contribuindo bastante que delícia gente estou orgulhosa de você a gente vai fazer uma exposição dele no meu portal então daqui a pouco a gente está fazendo chamando vocês para ver as telas dele obrigada Dinas é um prazer ter você Sraece tem uma pergunta? falar de você né? Cláudio e Fábio muito obrigada por dividir o conhecimento de vocês tudo leva a gente a reflexão do que a gente pensa do que a gente faz também estou gostando muito muito obrigada eu sou por formação comunicóloga postura graduada em sociologia e em 2011 abri um estúdio o Estúdio Logos de edição para publicações em 2015 eu ativei bastante ele por muitos anos fui executiva de multinacional e de empresa nacional de publicações e em 2015 eu comecei a fazer palestras de cunho social sobre emoção sobre comportamento me apaixonei por isso e eu falei meu propósito é através da comunicação escrita e falada trabalhar comportamento primeiro meu né? em seguida porque cada vez que a gente trabalha a gente aprende mais a gente aos pouquinhos vai se transformando e aí em dois anos de 2018 pra cá comecei a fazer milhões de cursos psicanálise comecei a fazer coach programação neurolinguística estou estudando neurociência do comportamento para entender mais comportamento e no Estúdio Logos eu estou me afastando agora de uma empresa onde eu sou executiva exatamente para entrar de cabeça nisso e tem uma paixão um amor na verdade nem é paixão é amor por um projeto que a gente está lançando a Medeiro está me dando todo apoio que é o Transhumano Humanizando que é um ser humano melhor através da emoção não levando na questão da tecnologia mas sim do auto reflexão do autoconhecimento e transformação contando com vários voluntários já A minha pergunta é em relação à sociedade todas as mudanças as grandes mudanças nas sociedades vieram ao longo dos séculos através de grandes tragédias guerras pandemias que o ser humano começa a olhar um pouquinho para o outro começa a refletir um pouquinho da sua vida e dessa vez não está sendo diferente a gente fazendo uma pesquisa sobre as mudanças que ocorreram nas sociedades nas civilizações foram exatamente nesses momentos eu queria ouvir de vocês Cláudio o que vocês acham dessa pandemia vocês acham que assim porque elas mudaram as pessoas por algum tempo mas não por todo o tempo muitos realmente se engajaram numa questão mais social começaram a ter mais digamos humanidade mesmo né que a gente tem um corpo humano mas estamos perdendo um pouquinho disso e o que vocês acham dessa pandemia essa questão das relações que o Fábio falou o Cláudio fazendo a contextualização muito boa do filme se depois de três seis meses vocês acham que essa humanidade essa humanidade hoje nessa civilização nós vivemos hoje nessa modernidade isso vai permanecer essas mudanças ou se elas vão com o tempo voltar para o que a gente é como a Issa falou o atual normal que vai mudar ou a gente voltar ao que tudo que a gente estava fazendo estão estão assim olhando muito dinheiro muito material muito para para o bolso para as empresas e para o ser humano ok o Cláudio Emir eu já vou aí até você tá bom só para não seguir uma sequência aqui que você levantou a mãozinha já chegou em você tá bom Yara tudo bem obrigada por você estar participando queria saber se você tem algum negócio você está pensando qual pergunta que você faria para eles porque aí depois eles dão uma geral só para a gente fechar antes de tudo acontecer eu estava num projeto porque assim a gente mora numa cidadezinha bem pequena então aqui tudo é muito difícil o acesso para abrir aqui na minha cidade uma padaria de livro tipo sem o presencial porque aqui é tudo muito longe é tudo é é meio rural aqui ainda sabe então só tem as coisas lá na avenida principal da cidade então muitas pessoas não têm acesso a padaria a mercado e eu sei que é dificultoso porque não existe mobilidade urbana dentro da cidade assim ônibus as coisas para estar ainda até lá e a gente teve a ideia então de montar a princípio uma mini padaria totalmente de livre e quando veio a pandemia nós falamos não acho que não é o momento paramos com tudo porém assim ao mesmo tempo a gente percebeu que essas coisas que é considerada como essencial evoluiu muito cresceu cresceu muito a demanda aumentou muito as pessoas buscaram cada vez mais muitas dos comércios locais aqui de lanche mercadinho de vila teve que contratar pessoas e tudo mais só que a gente ficou inseguro né e assim no meu caso eu seria a empresa para ser adotada porque a gente não sabe como dar o início desse negócio como fazer isso agora no meio de tudo isso se é certo se funcionaria ou se é melhor esperar entendeu como que a gente iniciaria como buscaria os clientes entendeu porque está todo mundo muito assustado com a situação ninguém sabe ao certo como vai ser como vai proceder quando tudo vai voltar né então assim como iniciar um negócio agora no meio de tudo isso que está acontecendo de forma que seja segura tanto para nós quanto para o cliente né e como buscar esses clientes entendeu como desenvolver esse negócio de uma forma que a gente consiga se manter e permanecer não começar e quebrar né então essa é a minha maior dúvida se é o momento se é legal né se a gente pode prosseguir com o projeto essa é a minha minha pergunta para eles ótimo obrigada por você estar participando você não tem ideia o quanto você está ganhando com isso em tudo tudo que a gente está fazendo aqui hoje e eu me sinto muito feliz desse canal sabe de poder estar te ajudando tá bom e tenho certeza que eles vão te ajudar bastante aí todos nós Claudemir bom dia queria que você se apresentasse a gente já está finalizando aqui para eles entrarem depois a gente fecha tá bom Claudemir você está escutando a gente sim está me ouvindo top ok muito obrigado na realidade quero agradecer a oportunidade eu e o Fabio Fiorini ter nos convidado para participar também estou brincando de empreender com o apoio do Fabio Fiorini estou sendo licenciado aqui no interior do Paraná a nova educação estou muito confiante nesse projeto eu trabalhei meus últimos cinco anos CLT foi na multinacional mas o mercado mudou muito e o interior não absorve nossos profissionais às vezes que está no padrão mais avançado aí você está buscando estou em busca de alternativas fiz várias atividades nesse período e aí nessas indas e vindas encontrei o Fabio está surgindo esse grande negócio estou muito confiante estou fazendo de tudo para que possa dar certo na realidade já está dando certo então na realidade mais para agradecer essa oportunidade parabéns ao Fabio ao Claudio por esse projeto adote um pequeno negócio que eu acredito que vai ajudar muitos pequenos empresários que estão começando ou que começaram e estavam meio que quebrando estão podendo ver uma possibilidade de se manter no mercado nossa que delícia como é bom isso que faz quero agradecer mesmo não consegui te ouvir Claudio você pode repetir na realidade agradecer mais uma vez que eu estou preciso entrar dentro do hospital para pegar minha filhinha que acabou de receber alta abraço para vocês obrigado ao Claudio ao Fábio e a você por essa oportunidade obrigada Claudemir tudo de bom valeu ai que fofo gente Leandro tudo bem Leandro Leandro oi Leandro tudo bem tudo e você tudo jóia graças a Deus seja bem vindo obrigado obrigado infelizmente eu tive o compromisso só consegui entrar aqui agora mas eu queria agradecer muito o Fabio Fiorini o Claudio por esse projeto maravilhoso Adote o Pequeno Negócio e desde o primeiro momento que eu tive contato assim simplesmente me apaixonei porque é algo extremamente necessário para os pequenos que vão precisar demais porque num ambiente ao qual completamente estável ao qual estamos vivendo grandes empresas tem muitas condições de continuar mas e os pequenos como que vão fazer então esse projeto ai é um projeto incrível maravilhoso e muito gratificante porque ele não só permite que você compartilhe que você ajude e ajudar o outro a conquistar níveis de sobrevivência que é o principal e a gente poder ajudar a economia como um todo melhorando a cidade melhorando o pequeno a gente melhora a cidade que consequentemente pode melhorar o estado pode melhorar o país enfim muito obrigado faço parte também assim como desse projeto ai junto com o Fábio aqui na minha região e me sinto extremamente honrada pelo Fábio pelo Cláudio de estar podendo fazer parte disso ótimo o Fábio está entrando aqui a a Dayana ela ela está ela vou até posso falar um pouquinho dela do negócio que ela está querendo criar porque ela teve que sair por causa da reunião ela está aqui não sei se ela pode falar agora o Dara você pode falar agora acho que ela está na reunião mas ela está ouvindo conforme for depois a gente abre aqui Eliane queria escutar você para a gente fechar aqui uma rodada aqui final Oi bom dia está me ouvindo? estou ouvindo ótimo então está bom bom dia a todos para iniciar assim adorei hoje essa explanação do Fábio e do Cláudio aprendi muito e a minha empresa chama Original Trips é uma empresa de turismo onde nós trabalhamos através de uma plataforma onde nós conectamos proprietários de timeshare e propriedades compartilhadas com viajantes que tenham interesse em hospedagem e resorts cinco estrelas no mundo todo num preço em média 30% abaixo do mercado agora além da pandemia que parou todo o turismo o nosso maior problema é a confiança nisso porque as pessoas não conhecem a bicicleta não conhecem propriedades compartilhadas então mesmo nós a gente tem um blog a gente fez vídeos sobre isso é difícil o entendimento do que é o timeshare do que é a propriedade compartilhada então as pessoas parece que elas já se enroscam e elas não querem nem ouvir o que é o restante mesmo sendo vantajoso a gente apresenta as vantagens então elas têm uma desconfiança parece que elas não querem aprender isso e timeshare propriedade compartilhada é uma coisa que no mundo se usa muito então a nossa maior dificuldade é isso a gente tenta ensinar tenta fazer e não sei é assim eu gostaria de ver se tem um caminho diferente para que haja essa educação ou outra coisa não sei obrigada Mônica você quer falar alguma coisa não sei se ela está com áudio também acho que ela caiu aqui a Diana ela hoje é uma executiva de negócio de um jornal online e ela tem muito interesse em abrir uma loja na linha de aromaterapia e ela ainda está processando isso eu acho que ela tem que entender melhor o projeto desenvolver o projeto para que realmente ela possa engrenar o negócio dela então ela falou que pode falar rapidinho Diana você pode entrar rapidinho Oi bom dia a todos tudo bem tudo querida vocês estão me ouvindo desculpa eu estava participando de uma outra reunião mas eu estava acompanhando também com vocês eu sou a Diana sou executiva em um veículo de comunicação tendo dois produtos um com data de validade já e o outro já é na parte do online mas agora o que eu estou fazendo eu estou preparando o meu solo realmente eu tenho que entender é um sonho mas eu estou preparando para germinar e conquistar e ser algo de concreto a médio prazo né infelizmente eu não consegui também acompanhar desde o início a reunião com vocês mas eu acompanhei uma boa parte e eu quero agradecer foi um conteúdo maravilhoso já tenho as minhas anotações aqui que eu vou seguir né e eu tenho uma pergunta para o Fábio uma pergunta bem rápida posso? lógico eles vão entrar agora só que eu vou dar minutos para eles bem rapidinho em relação nossa breve sobre as relações comerciais e não comerciais o que eu percebo tem a os mais novos né a geração mais antenada que já nasceram na era da tecnologia eles não tem muita paciência nem para as relações não comerciais inclusive tomar um café aquele bate-papo qual que é a linha que você recomenda para essa garotada assim dos 19 20 anos que já representam empresas mas que não tem paciência para fazer esse relacionamento ok Mônica você quer falar alguma coisa posso seguir aqui ok qualquer coisa ela fala aqui bom fechando queria que vocês dessem muita coisa muita informação mas que vocês dessem uma geral eu acho que a gente depois vai ter que falar de novo porque vocês têm muito conteúdo para ajudar né e eu queria só já colocar aqui o Carlos falou que ele quer adotar o negócio da Yara Bueno desculpa Yara eu errei aqui então Yara nosso amigo Carlos já está aí querendo adotar o seu negócio e o pessoal vai te ajudar tá bom nossa tá vendo gente é isso essa chama-se oportunidades meninos né já vou falando assim Cláudio Fábio quem quer falar primeiro para a gente fechar e aí depois mas se a gente puder rapidinho né porque acho que a gente ultrapassou um pouquinho mas acho que foi muito bom tudo isso de estar com eles e aí eu sempre fecho com todo mundo aberto para a gente cada um falar uma palavra porque a gente tem que começar o dia com essa força com essa energia positiva tá bom palavra de vocês meninos vou começar Fábio mais velho primeiro olha um resumo aqui dos pedidos né a Eliane que trabalha com turismo acho que valeria a pena esse é um segmento que já teve várias tentativas no Brasil e tem trauma por quê porque a comercialização era feita de forma predatória e tudo mais então acho legal você desenvolver sua paciência para explicar e descer um pouquinho o perfil do público pegar pessoas que vão sempre te agradecer por terem aprendido com você sobre o seu segmento e naturalmente vão ser seu cliente né o Dinas eu vejo uma oportunidade muito grande porque as pessoas confinadas elas estão olhando a sua realidade mas estão olhando também onde elas moram onde elas vivem então assim aquilo que não estava tendo muita atenção hoje vai ser valorizado acho que é bem bacana intensificar essa questão de como tornar a vida das pessoas visualmente no ambiente usando a arte como esse critério né Soraya a questão se o mundo vai voltar ao normal né o mundo é tão desigual que não tem normal aliás nunca teve normal a minha visão é um pouco isso né o normal depende de cada um o que é o normal para você o que é normal para mim o que é o normal para o outro uma experiência dessa magnitude ela realmente transforma algumas pessoas vão assumir outros comportamentos outras vão voltar ao que eram e outras vão na verdade descobrir muita coisa nova como a gente é um mundo tão desigual você tem realidade de todo tipo é claro que o ser humano vai sempre buscar a zona de conforto né então a tendência é meio que voltar ao normal mas numa nova elasticidade numa nova realidade esse novo normal é muito individual eu não consigo ver muito como coletivo não a única coisa que vai mudar forçosamente são as relações comerciais isso sim porque o mercado busca se adaptar ao que as pessoas estão querendo isso sim agora da essência acho que na vida é sempre coleção de experiências pode ser que alguém esteja entendendo a pandemia como uma coisa muito mais muito menor do que de repente ter tido alguém assassinado na família ou em alguma outra realidade então assim as experiências do que é normal são muito próprias mas acho que do ponto de vista do consumo esse vai mudar bastante porque é da natureza dos negócios se adaptar ao que o ser humano quer né e eu eu creio que pra atriz né aproveite o virtual use muito virtual crie oportunidades e experiências como sei lá vai ter vai ter uma peça de teatro só pra vocês seus 20 amigos nós vamos apresentar pra vocês né então alguma coisa assim a internet ajuda muito a criar essa experiência quase que como real do ponto de vista estando frente a frente né e da padaria eu acho que é super momento mas tem que ter cautela né isso num outro momento a gente fala então gente minha conclusão é quando nós pensamos o adote um pequeno negócio foi criar um espaço de relacionamento um espaço de colaboração e uma trilha pra que as pessoas possam se relacionar mais e ao mesmo tempo ter aquela frequência e aquele compasso que o Fábio explicou muito bem a palavra que eu deixo embora eu tenha começado com Titanic que o barco ia afundar e tudo a palavra que eu deixo é esperança a gente acorda todo dia pra viver mais um dia a gente tem que ter esperança né esperança no ser humano por mais que ele se mostre caótico por mais que as instituições se mostrem ineficientes né a esperança é tudo que a gente pode ter e a nossa própria força vibração pra mudar as realidades que legal nossa que legal eu queria até propor pra Adriana se depois disso tiver o pessoal quiser continuar fazendo as perguntas às vezes tem alguma coisa mais específica tem toda a liberdade do mundo pra gente compartilhar contatos vai ser um prazer responder e ajudar com certeza tá eu acho que vou finalizar aí com dois caminhos também eu gosto de dois tem que ter opção primeiro quem precisa ser adotado e quem quer adotar acho que peço aos dois que entrem lá no Adote um Pequeno Negócio né e aí a gente faz formalmente ali a adoção né eu quero adotar tal e aí a gente faz esse match mas ambos tanto que vai adotar quanto aquele que será adotado ambos receberão vamos dizer assim o mesmo pacote de ajuda que a gente montou pra isso pra isso tudo então isso isso é uma coisa pediram o Claudemir pediu e eu vou eu vou fechar minha fala com isso que é relacionado ao Adote nós vamos vai aparecer um caso real que foi quando a gente testou tudo isso pra que seria possível né a da Tata a da Tata é uma uma moça chamada Renata que optou por se expor hoje ela deve estar gravando sobre isso o Claudio foi a nossa primeira adotada pra esse projeto uma família que em função das circunstâncias né perderam a renda empregos só que a moça é tem um talento incrível pra fazer bolos e doces pra gente pros amigos né pros conhecidos e todo mundo sempre quis ah vamos fazer uma festa vamos chama ela que ela faz isso pra gente e tal e ela sempre foi a cozinheira master dos doces e se viu aí diante de uma situação difícil e a forma de sobreviver vamos chamar assim era usar essa habilidade vou vender bolo vou criar meu negócio assim como um pão né e vou fazer isso como é que a gente faz e aí foi quando eu falei nós vamos fazer o adote se coloca lá né acho que você pode fazer isso numa boa o que que nós fizemos né o que que ela fez o que todo o que que eu acho que essa é a ajuda master né da história o que que o empreendedor pensa eu vou fazer bolo pra vender é legítimo isso é super legítimo mas como é que isso se transforma num negócio sem ou sem vazio sem e que se sustente então foi quando eu falei peraí vamos começar com esse caso o que que ela começou a fazer antes de produzir os bolos pra vender primeira coisa vamos vender mas como nós vamos fazer isso vem cá traga o seu celular foi exatamente assim traga o seu celular quantas pessoas tem no seu whatsapp ah não sei tem mas que pessoas tudo amigo parente conhecido pessoas que falaram com você você não tem aí ela deve ter mais de 100 eu asseguro que deve ter mais de 100 com isso então me empresta aqui cadastra a mim eu vou escrever Fábio Fiorini e o seu celular vai mandar uma mensagem pra mim mas deixa eu escrever e eu escrevi uma mensagem oi Fábio tudo bem aqui a Renata você deve se lembrar de mim as circunstâncias infelizmente não estão boas mas eu não posso desistir e eu decidi criar uma uma iniciativa empreendedora e eu vou eu tenho essa habilidade eu vou passar a produzir bolos e doces e eu queria te convidar a experimentar um bolo que eu vou fazer de chocolate ele vai ser vendido por 20 reais mas dessa vez eu tô fazendo por 10 além de você gostar muito do bolo pode ter certeza que você vai me ajudar posso mandar o bolo pra você ela escreveu pra mim né eu falei então essa vai ser a mensagem que você vai mandar pras pessoas só que agora quando você for pra sua casa você fotografa o bolo faz um bolo fotografa o bolo só que a partir de agora você vai ter uma rotina e qual vai ser a sua rotina começar por hoje você vai pegar essa mesma mensagem e você vai mudar o nome claro e vai mandar pra 20 pessoas 20 eu quero que você mande por 20 e amanhã você fala pra gente dessas 20 quantas quiseram o bolo no primeiro dia que ela fez isso de 20 pessoas 13 comeram o bolo e ela ficou fazendo ela fez 13 bolos em um dia né o que significa que ela deve ter tido lá uns 100 ou 80 reais pra resumir a história pra que todo mundo entenda como é que isso se profissionalizou eu tô dizendo de 4 semanas tá pra cá ela passou a fazer isso todos os dias com 20 pessoas que nunca haviam comido o bolo dela partindo da rede de relacionamento dela do whatsapp dela e que tem parentes amigos conhecidos e outras pessoas mãe de não sei quem e tudo mais na segunda semana aí eu vou contar o resultado geral o que que ela começou a fazer essas pessoas ela começou a fazer 20 pra quem nunca tinha comprado o bolo mas como ela fez isso ela começou a dar um descontinho pra quem comprava o bolo e indicava uma pessoa pra ela mandar pra algo pra ela experimentar ela foi criando uma basezinha hoje ela manda 40 por dia 20 novos que nunca experimentaram nada dela mas ela manda 20 pra quem comprou bolos na semana passada e aí ela faz um bolo junto por favor no começo de 20 de 20 abordagens ela vendia 13 hoje ela tá vendendo 16 e desses 20 que compraram na semana passada 10 estão comprando nessa semana ou seja ela está produzindo a cozinha da casa dela em torno de 30 a 40 bolos por dia e esses 30 a 40 bolos por dia está dando uma receita pra essa família líquida um resultado líquido de 400 a 600 reais por dia ou seja a família aumentou o patamar de receita que eles tinham mas porque ela tem o talento obviamente de fazer bolo mas eles criaram uma maquininha de relacionamento através do WhatsApp deles mas com uma disciplina e o número deles é 20 porque é isso que eles conseguem produzir eles não têm mais capacidade pra fazer isso e eles estão fazendo essa manutenção e agora vão entrar num desafio de rentabilizar isso então vão fazer com recheio o ticket médio é um pouquinho maior mas eles estão de 20 abordagens eles estão vendendo de 13 a 14 das outras 20 eles estão vendendo mais 10 e eles estão fazendo em torno de 30 a 40 bolos por dia então assim essa história do adote a gente idealizou porque situações como essa exemplos como esses vão se multiplicar aos montes porque muita gente vai ou complementar a sua renda ou muita gente vai criar a sua renda e muitos empresários pode ser até da L'Occitane como a gente falou terão também que criar essa rotina de relacionamento que a alternativa do bolo fez porque eles também vão ter que alimentar a sua cadeia de relacionamento com as pessoas então eu acho que quando vem a história do pão vem a história do bolo vem essas micro e pequenas empresas é possível você fazer alguma coisa desse tipo como a gente sabe e não é que a gente sabe fazer isso é uma ciência que a gente está olhando para fazer isso só a gente junta isso nós vamos fazer um match entre pessoas que estão em dúvida como fazer e que a bem da verdade o próprio exemplo da Renata ela está informando agora estou colocando na cabeça dela agora vamos fazer o seguinte agora você precisa criar mais uma rotinazinha aí por dia para você se relacionar com todos esses que já compraram de você como cara olha hoje eu não vou te oferecer bolo mas eu vou te mandar uma receita de um bolo que a gente faz porque você pode fazer ele aí também é um presente que eu quero te dar sabe então assim informar o Cláudio falou muito bem muitos perguntaram o que a gente faz vai ser a era de compartilhar as coisas de compartilhar essas informações a pessoa vai continuar sendo a referência né mas se você compartilhar você vai se tornar ainda mais a referência e essa relação vai continuar você vai ter liberdade para sem ser invasivo você vai ter a possibilidade de continuar se relacionando e não vou oferecer coisas isso vale para o dentista para o médico então eu acho que o espírito do adote tem a ver com essa história que eu estou contando aqui do bolo né o espírito do adote é exatamente esse é conectar alguém ou várias pessoas que precisam de ajuda eu acho que todo mundo precisa de ajuda mas também tem um monte de pessoas que além de precisar de ajuda pode ajudar e a gente quer fazer de fato essa conexão e a palavra final que eu deixo aí não vou né levar não quero falar solidariedade e tudo mais mas eu acho que a gente tem que compartilhar experiências eu acho que esse é o vamos compartilhar as coisas eu acho que agora não é hora de reter é hora da gente compartilhar porque aí eu acho que todo mundo compartilhando aquilo que tem de melhor todo mundo aprende todo mundo ganha nossa eu tô assim emocionada tão bom né gente olha falando aqui começando aqui pro meu amigo Cláudio já virou meu amigo gente é tão gostoso conversar com ele você não tem nada os dois lançaram que é o seguinte esse negócio de compartilhar o Elzo começou assim começou o café café da manhã depois foi ao almoço e ele pode sair entrar não tem jeito a gente gruda eu sou carrapato entendeu você pode falar com cada parceiro meu aqui eu sou carrapata bom mas eu queria agradecer a gente tem o próximo café da manhã que é justamente é isso a gente traz profissionais com ilustres com esse gabarito com esse currículo esses projetos pra que vocês possam eu acho que não é o aprender mas poder que aquilo possa entrar em você mesmo sabe assim ó falar assim não vou colocar em prática porque não adianta a gente participar de curso de live e se aquilo não agregou nada pra você né então a gente tem que também buscar isso então o café da manhã de negócio pra gente começar uma sexta-feira pra gente repensar as nossas metas o que a gente realmente tem que fazer e eu acho que muitos aqui vão repensar e vão colocar em ação já na próxima na segunda-feira bom a minha palavra é gratidão quero deixar aqui o site que é o www.adoteumpequenonegocio.com.br entre tá muito bem desenvolvido depois a gente vai pensar aqui em outras parcerias o Adote um negócio já está no canal da Medeirô a gente já é parceiros eu acho que a gente vai fazer muita coisa juntos e minha palavra é gratidão e que vocês tenham um excelente final de semana e que vocês comecem a segunda-feira de vocês diferente do que vocês estão hoje obrigado Cláudio uma palavra o Dani pode abrir tudo agora eu tinha dito esperança e é o que eu continuo ainda Carlos a minha palavra também é gratidão gratidão por todos e só para complementar o que eu disse a questão do sonho e aí esse projeto vem para alinhar o sonho com técnicas com coisas que igual a moça tem vontade de abrir a padaria e aí com ela tem um sonho mas se ela tiver com preparo com tudo toda essa dinâmica vai realmente perpetuar com o negócio dela grandemente forte abraço e gratidão a minha palavra Gabri a minha palavra de hoje é aprendizado obrigado aprendi bastante coisa captei bastante coisa e um bom dia a todos Soraya uma palavra dedicação reúne o sonho e a ação dedicar o máximo a nossa gratidão aos autores Elzo bom primeiro agradeço foi a parte que consegui ver foi excelente parabéns as duas palavras foco e disciplina Yara você já virou nossa queridinha aqui minha palavra é gratidão porque num momento de tanta dificuldade tantas incertezas um projeto como esse vem pra trazer esperança e mostrar que a gente não precisa parar a gente tem que continuar não só sonhando mas realizando persistindo não desistir e eu agradeço pelo projeto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas empresas muitas pessoas informais né que agora dependem disso pra sustentar a família sustentar o lar que eu tenho minha palavra e gratidão dinas gostaria de agradecer a todos pelo encontro foi incrível sempre muito bom aprender trocar energias trocar conhecimentos minha palavra é ame cada vez assim ultimamente tá muito claro nos meus estudos que ame a si ame sua família ame as pessoas ame o seu trabalho porque eu tenho descoberto assim cada vez mais que nossa verdade ela é muito boa pra nós e é muito bom quando a gente coloca nossa verdade no nosso trabalho essa verdade chega nas outras pessoas impactam a vida dessas outras pessoas né então a palavra é essa ame paula eu fico com três palavras aqui que seria persistência coerência e atitude então é isso pode falar não é é isso obrigada querida e obrigada pelo apoio você e Soraya Leandro uma palavra aqui pra fechar Adriana duas palavras só pra complementar diante de tudo isso que estamos vivendo diante da uma oportunidade de participar de um projeto incrível como esse evolução sempre que é o objetivo do ser humano evoluir evoluir ai que linda Daiana você pode falar acho que ela tá em reunião mas ela ela sempre ela sempre fala palavras lindas também mas eu vou deixar aqui a palavra que ela gosta bastante que é gratidão então eu vou usar a minha pra ela Eliane o meu é agradecimento ao novo aprendizado de hoje e agradecimento do compartilhamento do saber ai que linda obrigada Mônica também agradeceu Danilo muito obrigada obrigada agência hub que sempre tá aí me apoiando Mônica abraço direito gente obrigada foi uma delícia e eu vou passar pelo whatsapp de vocês quem de repente não deu whatsapp entrou pelo link o meu é 999019206 pra que eu possa mandar a lista individual pra cada um tá bom vou usar aqui todo o recurso que eu aprendi hoje e gente obrigada gratidão um ótimo dia pra vocês e sucesso no negócio de vocês até mais dia 19 dos 6 próximo café obrigada divulguem o nosso site pra todo mundo pra todos os comércios perto de você amigos parentes tá bom pode deixar vou passar esse link de vocês no whatsapp tá bom e a gente tá lá junto no canal do empreendedor e eu vou convencer eles toda sexta passar uma dica do adote um pequeno tá vendo gente já faço um negócio aqui agora porque toda segunda a sexta a gente tem no canal do empreendedor dicas então eu já vou fazer aqui pra toda sexta sempre um ou outro passam dicas a gente vai pôr esse vídeo lá pra vocês tá bom beijo tchau tchau obrigado tchau